A Alemanha tem o papel que todos nós conhecemos na... Tá andando sozinho isso aqui, hein? Não é ele ali. Você abre a caixa de pândora com a guerra e depois dentro da caixa de pândora, você não sabe de pandora, aliás, de pândora não, de pandora, você não sabe, é que eu escutei dois falando em espanhol. É, e a acentuação é sempre diferente. Você não sabe de onde que sai, né? Você não coloca pra dentro a pasta de dente depois que saiu do dente frio. Que é o jamaicano, Kourtney Rattray, escreve Kourtney Rattray. Kourtney Rattray, de que você ao abrir a caixa de pândora...